Luizito Soares fez o primeiro. Depois de dois meses afastado por contusão, Messi voltou e em grande estilo, 2 a 0. Golaço de Soares, novamente. E Messi apareceu mais uma vez, agora para dar o passe para o gol de Piquet, o quarto do Barça. O quinto gol começou com o domínio estiloso de Neymar, que tocou para Soares, o goleiro Sesni defendeu e Messi outra vez marcou. Neymar, que até então vinha comandando Barcelona, teve a chance de marcar de pênalti, mas desperdiçou a cobrança. Adriano Esperto pegou o rebote e fez 6 a 0. O gol de honra da Roma foi de Dzeko. Final Barcelona 6, Roma 1. O Arsenal escapou de uma eliminação antecipada ao bater o Dinamo Zagreb em Londres. Ózio fez o primeiro do time inglês. Alex Sanches definiu para o Arsenal, fazendo dois gols. Arsenal 3, Dinamo 0. Na Alemanha, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Olympiacos da Grécia. O brasileiro Douglas Costa fez 1 a 0. Lewandowski marcou o segundo. O terceiro foi de Thomas Miller. E o francês Coman fechou o placar. 4 a 0, Bayern. Na cidade de Haifa, em Israel, o Maccabi Tel Aviv recebeu o Chelsea. Kerrio fez 1 a 0 para os Blues. O brasileiro William fez o segundo. E outro brasileiro, Oscar, fez 3 a 0, Chelsea. O francês Oma fechou o placar. 4 a 0, Chelsea. O Chelsea. O Chelsea. O Chelsea. Obrigado.